Saúdo a todos, em meu nome e da Fundação Getúlio Vargas. A Fundação Getúlio Vargas é uma instituição com 72 anos de idade, que foi criada tendo em vista construções institucionais no Brasil. E nesses anos todos ela vem contribuindo com a formação de recursos humanos com assistência técnica a governos, ao empresariado no Brasil. Mas todo esse esforço tem um denominador comum, que é o desenvolvimento de valores. Os valores da eficiência, da eficácia e da efetividade. Face à nossa experiência, e eu diria um reconhecimento nacional e internacional desse trabalho, a Fundação veio sempre aprofundando suas relações internacionais, buscando parcerias importantes no sentido de trocar experiências, no sentido de dar sua contribuição. E nesse contexto os países africanos em geral, e em particular os países de língua portuguesa, ganham uma importância muito grande nesse nosso esforço conjunto de fazer um mundo melhor. Moçambique, por sua experiência de desenvolvimento republicano, buscando transformações sociais importantes, que possam se embasar numa administração pública eficaz, eficiente, em projetos empresariais envolvendo toda a sociedade, é uma experiência com a qual é de grande honra participar conjuntamente. E prezamos muito em Moçambique a nossa parceria com o Instituto de Governação, Paz e Liderança, por seus atributos e possibilidades como uma plataforma de desenvolvimento institucional para o país, na qual nos orgulhamos de poder compartilhar.